O blog do Carlinho, estamos hoje aqui no município de Capizal do Norte e hoje estamos aqui, vamos começar com um empresário que está construindo quatro obras importantes no município. O seu nome? Joaquim Dias. Joaquim, o senhor representa que empresa? Empreendimentos de construção do São Francisco Limitada, com sede em Grajão, Maranhão. Tá certo. Bom, saiu há poucos dias em um blog aqui da região que a sua empresa ganhou uma licitação, está construindo uma obra, mas estiver no local, a obra está parada e, segundo o que foi colocado lá nesse blog, a empresa recebeu todo o recurso, mais de 900 mil e também mostrou uma placa lá que também o prazo já expirou. Então, como é que o senhor rebate ou responde a essa declaração? Muito bem. Esse serviço de construção de escolas no município de Capizal, eles são provenientes de um processo listatório denominado concorrência pública em que envolve a construção de quatro unidades escolares em povoados distintos. E que, desses povoados distintos, está o Califórnia. No tocante a recurso, eu não tive a oportunidade de assistir a reportagem, ver o nobre de Sá relatar que houve a retirada de um milhão de reais. Não, não houve isso. É tanto que eu estive hoje conversando com ele, exatamente para, na condição de empresário que sou, diante dessa reportagem, prestar uns esclarecimentos precisos para ele, que somos os mesmos que aqui vou relatar. Eu já fiz parte de relato disso no tocante a licitação. Recurso. O valor não é um milhão de reais, conforme foi dito. É R$ 942 mil, um valor básico do projeto FNDE. E que, desse valor, como todos os outros, são repassados de formas gradativas, em forma de percentuais, de acordo com as solicitações de desempenho que são feitas, que é o procedimento interno estabelecido pelo FNDE. E o valor repassado dessa obra não foi um milhão de reais. O valor básico é R$ 942 mil e foi repassado R$ 370 mil, que é os serviços que estão lá executados. E que serão dados continuidade nos próximos dias, já com os recursos que serão repassados, o percentual que será repassado dentro dos próximos dias. Então, o senhor colocou uma contestação na matéria. Lá afirmou... Gostaria de fazer um adendo a isso, no tocante à placa. As placas de obras que são implantadas nas respectivas obras, elas mostram para o povo, para a comunidade, para as fiscalizações que lá passam, tudo aquilo que é objeto dos contratos. Ou seja, valor da obra e prazo de execução. No tocante ao prazo, conforme foi dito pelo nobre Sá, o prazo lá já está vencido? Sim. Por quê? Aquele prazo lá vencido já é proveniente de um aditivo de prazo que foi concedido, e que será feito um novo aditivo para a conclusão do serviço. Então, resumindo, os prazos transcritos nas placas de obras referem-se aos prazos dos instrumentos contratuais e aditivos firmados. Bom, a sua empresa também ganhou licitação para mais de três escolas no município. São quatro a todos. Como é que estão as outras escolas? As outras escolas têm um diferencial no tocante a cronograma físico, em virtude de que nós tivemos, no Califórnia, a última unidade a ser iniciada. Além dela ser a última unidade iniciada, houve uma demora no tocante a esse início, em função de preparação de terreno. Lá, realmente, era um terreno altamente difícil e teve que ser feito o serviço de terraplenagem para o início do serviço. Então, ela foi a última unidade a ser iniciada, razão pela qual ela não tem um cronograma físico igual às outras que tiveram seus inícios de dados anteriores. Então, em que situação estão as outras três? As outras três, a morada nova está com 80% de serviço executado, faltando a parte dos quadris, é um acabamento. Esquadria, porta, pintura e cobriu o boleto. Matinha, também está em 70%. O Paulo César, também em 70%. E que todas essas obras terão recursos liberados pelo FND nos próximos dias. Então, baseado nessas três obras, o destino lá da Califórnia vai ser o mesmo também. As obras também serão continuadas. A obra Califórnia terá os seus serviços continuados, na sua normalidade, mas é evidente que não terá um cronograma físico igual às outras que já estão com seus percentuais de valor de acabamento. Então, mais algum esclarecimento sobre esse assunto aí? Não, não. Eu simplesmente fico, não vamos dizer assim, surpreso, mas entristecido em ver determinadas pessoas da comunidade fazer uso de um profissional do jornalismo, da comunicação, para expressar fatos que eles não têm condição de provar e são ignorantes do conhecimento. Ou seja, não tem conhecimento de causa. Como é que uma pessoa vai fazer uso de um instrumento de comunicação para dizer que alguém, um gestor, um prefeito, pegou um milhão de reais. A pessoa, para chegar a um ápice desse, tem que ter profundo conhecimento de causa e fato comprobatório, documento, para provar o fato. Então, isso me entristece muito, entendeu? É preciso que os profissionais da comunicação tenham uma certa cautela quando for ouvir determinadas pessoas para, inclusive, não prejudicar os seus trabalhos. Muito obrigado por isso.